Olá pessoal, bom lá, eu sou o Cagalli, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal E seguinte pessoal, como você virou no título Hoje eu tô com vocês, mano, eu falei com vocês já há muito tempo atrás Alguns, dois meia atrás Sobre um celular, mano, com root Que ele é especialmente feito Especialmente feito pra você jogar Pokémon GO com o hack, beleza? É... a galera ficou muito interessada nisso Então eu decidi trazer esse vídeo aqui Eu demorou um pouquinho, eu sei, eu sei que demorou um pouquinho pra trazer o vídeo Porque eu tava um pouquinho sem tempo, ainda estou sem tempo Mas eu decidi, eu tirei um tempo ali, não, hoje eu vou gravar E eu tô aqui então pra gravar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês o celular que é muito bom, velho Ele vale a pena mesmo, se você se interessa Vale a pena mesmo pra você comprar Ele é especialmente feito pra... já vem com root, vem com tudo Vou falar tudo direitinho pra vocês, todos os detalhes Pra você ver que vale realmente a pena, fechou? Então, se você for novo, seja bem-vindo Tamo junto a nós, um abraço pra você Se puder se inscrever pra me ajudar, estou com a meta de chegar a 100.000 inscritos Até o final desse ano Então, quanto bastante com a ajuda de vocês Deixa o like, é importantíssimo aí para a divulgação desse vídeo do canal E me siga na minha social, porque o link vai estar na descrição aí do vídeo Você me siga lá, pra gente bater um papo lá, fechou? Então, dito isso Vamos lá para o celular, vamos lá Bom, alguns pontos são importantes para deixar o like pra vocês aqui Antes de começar esse vídeo Esse celular não é novo, ele não é um novo de fábrica Ele é um semi-usado, um semi-novo Que uma usagem mais ou menos de seis meses a um ano Que a galera, que a pessoa usou ele E aí, botou pra revender porque eu quis comprar outro Algum, qualquer algum tipo, beleza? Então, ele é um semi-novo, mas ele tá bem, é bem conservado e tal Porque um celular com um sermeio de uso, um ano de uso É novo, é novo Falando de celular, é bem novo Então, tá suave E ele já vem todo pronto, especialmente, cara, pra poder jogar Pokémon Go Ele é de uso de Pokémon Go Ele já vem com Pokémon Go instalado Já vem com Rackshanado Com Root feito Tudo pronto E ainda vem notificação pra você de Pokémon 100% Então, se você aparece na tela Você clica, copiou a coordenada Colocou no teu filho de APS Que é o mesmo do Vimos Que a gente usa Nosso Vimos E ele tirava direto pro Pokémon Beleza? Vou mostrar tudo pra você daqui No vídeo Pode ficar tranquilo Mas, só uma coisa importante Que é bom É bem deixar aquela aqui Ele não é novo Ele é um semi-novo Semi-usado E ele já vem tudo preparado Com o root Com o fake GPS Com o Pokémon Go instalado Tudo pronto Não precisa fazer nada Comprou Jogou Beleza Well played Beleza? Então, vamos lá Mostrar pra você agora Como é que ele funciona Vamos lá Aqui está estabilhando o preço Se você quiser Por favor, passa lá no grupo deles No Facebook Que é Ivy Poco Go Vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra você passar lá E entrar no grupo deles Um grupo bem bacana De troca De 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 Shine E Tudo de Pokémon Go O que você quiser De Pokémon Go Tem lá no Grupo deles Então Passa lá o link Na descrição Do vídeo Fechou? Vamos lá Tem aqui a tabelinha de preço Só temos diversos modelos Lembrando que todos os celulares Que ele vende aqui Ele só trabalha com o Moto G Até o momento A não ser que talvez Você possa conversar com ele E pedir um outro modelo Se você quiser Da tua preferência Mas Falei com ele No momento do seu motorola Mas Você pode falar com ele E caso ele consiga Queira fazer Ele faz por um outro celular Que você queira Fechou? Aí o preço pode mudar E é com ele Beleza? Mas tá aqui A moto de 4 Plus 500 reais Moto G5S 600 Moto G5S Plus 660 Moto G6 Plus 150 E vai aumentando o preço Por que aumentando o preço? Cada celular É mais atualizado Mais moderna Entendeu? Então Quanto mais moderno o celular Melhor vai funcionar Tem mais RAM Essas coisas Então Rosa muito mais liso Então É mais caro Também por causa do preço dele Então Conforme for O celular mais moderno Mais alto É o preço Obviamente Entendeu? E aqui já tá incluído tudo O preço do celular E a mão de obra dele E o frete Se não me engano Já os três juntos Algo assim No mínimo No mínimo O frete pode ser de fora Mas eu acho que o frete Agra se eu não me engano Mas aí você pode falar com ele lá Eu vou deixar o link Pra você falar com ele no Whatsapp E você resolve Essa parada direitinho Beleza? Mas o preço é esse daqui O preço dali Cada celular dele Aí você escolhe qual celular você quer E vai falar com ele E você pode pagar por boleto Você pode pagar por transferência Ou até mesmo pelo mercado livre Aí você combina com o cara Com o Rick Vou passar o número dele O Whatsapp dele Você fala com ele lá direitinho E você resolve essa parada aí De como você vai pagar Beleza? Que aí é com você e com ele Não tenho mais nada com isso Eu tô transmitindo aqui O produto pra vocês Fechou? Então tá aqui ó Moto G4 Plus Moto G5S Moto G5S Plus Moto G6 Play Moto X Play Moto X4 Moto Z Play Moto Z2 Play Moto Z3 Play Beleza? Se você quiser outro celular Converse com ele Que eu já falei Vou deixar o link aí Pra você falar com ele Converse com ele Que ele pode Possa comprar um outro celular Do modelo que você queira E aí ele faz o root Direitinho pra você Fechou? Agora eu vou mostrar pra vocês Mano Calma aí Opa, opa, opa Agora eu vou mostrar pra vocês O celular funcionando Direitinho aqui Como é que ele funciona Pra você ver que realmente funciona E é muito legal Porque ele tem uma função Muito bom Parecida com o do Wispoofer Ou do Wipo Go Que tem no iPhone Beleza? Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Bom, vamos lá pessoal Eu tô aqui já com o vídeo Mostrando como é que ele funciona Não tenho eles em mãos Mas ele mandou dois vídeos Mostrando como é que funciona Sem corte direto Pra você ver como é que funciona Beleza? Vamos lá então Quando ele inicia Ele já vem personalizado Nessa tela aqui mano Vamos ver O que que tem nessa tela aqui personalizada O grupo deles Que é o Wipo Pokemon Go Que tá no link pra você ir lá E seguir eles Entrar no grupo deles na real Aí vem Moto G4 Nome do celular Aí tá ele Moto G4 Fly E ele personalizado é tudo mano Do jeito que você quiser Moto G4 Fly E bota o nome da pessoa Que comprou o celular Que é no caso Que é João Pessoa E ele embaixo Que é Powerade by Android E tal É separado do celular Beleza? Então Aqui inicia assim Já começa ele personalizado Com o nome do cliente mano Bagulho bem legal Sempre mais legal Bem bacana velho Aí tá inicia Beleza Vai iniciar Lembrando que você pode Escolher o modelo Que você quiser Da moto Da De moto gala Beleza? Só você fala com ele lá E escolher Aí inicia Aqui beleza Aí vem aqui ó Calma aí Opa 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 Deixa eu voltar um pouquinho O internet Oh boy Oh boy Oh boy Tá difícil Tá difícil Aí ó Beleza Vai iniciar Aham Inicia rapidinho Bem rápido até E aqui a tela inicial Já tem aquela mesma foto Que é do Pokémon Go E o logo deles Do grupo dele Beleza E o logo deles do grupo dele Beleza Aí vamos lá E vai mostrar Aqui tem Pra mostrar E vai mostrar A versão do celular Que é um Aqui ó Moto Ó Nome de moto g4 plus Aí versão do android E tal Tudo beleza Tudo certinho Mostrando os detalhes Ok Fechou Maravilha Aí ele vai mostrar Agora Ali ó Esse detalhe Que é importante Mano Esse detalhe Aqui é importantíssimo Cadê Descarrega aqui Eu mais pra vocês Oh boy É O seu like Manda notificações Cara Do Pokémon 100% Ó Vai aparecer Que pra você ver Calma aí Ó Ali ó Ele te manda notificações Dos Pokémon 100% Espalhado pelo mundo Então é É o mesmo É o mesmo procedimento Que o Spoofer faz No iPhone Mano A gente manda Notificação Só que a diferença É aqui no aplicativo Ele manda notificação Mesmo direto No teu próprio celular Você clica nele Vamos ver ó Ele vai clicar nele Vai abrir uma aba Na tela E aí você clica em copiar Copiou já A gente tá copiado A coordenada Você entra dentro Do fake GPS Que é o mesmo Que a gente usa No Vimos A galera do Android sabe É exatamente o mesmo Que a gente usa no Vimos Aí ele bota a coordenada Ali como a gente faz Clica em Definir a localização Copiar a coordenada Inicia o fake E entra no Pokémon Go Que ele vai te levar Direto pra coordenada Mano Então é basicamente A mesma coisa Do Vimos Que a gente usa No nosso celular Vimos Vimos Como vocês queriam de falar Olha lá Apareceu um Jolopoke Se ele quisesse pegar O Jolopoke sem puxando Clicava nele Copiava a coordenada E colocava dentro Do Vimos Mano Beleza É bem simples É como a gente faz Também no nosso Vimos Só que aqui é root Então roda mais liso E se pára ainda funciona A câmera Bluetooth Se as coisas todas Aqui no Vimos Não funciona Então é muito melhor Tá ligado Tá aí o Luvdiscozinho Maravilha Como ele falou lá 100% que apareceu Mais cedo Beleza Então é isso Mano Tem mais um vídeozinho Pra mostrar pra vocês Aqui ó Esse daqui Que é ele Aqui apareceu Um 100% Ele vai clicar Como já mostrei Mais uma vez Clicou Vai abrir a base Na tela Mostrando O PC O IV O level dele E tal Ele não gostou Porque ele é level Novo Então não vai mostrar Aí ele foi Copiou Colocou No Vimos Iniciou Como a gente já faz Normalmente No nosso Vimos Aqui é o mesmo Fake PS Aquele Efeito Joychick Ninja Mano Então Ele vai iniciar Aqui ó Pokémon Ele vai iniciar O jogo Do Pokémon Apareceu As coritas Ele copiou E colou Esperar Abrir Até Ela Tem que botar Ele vai Iniciar Demora um pouquinho Meu Deus Essa internet Tá triste Tá triste Essa parte aqui Você pode parecer Que não vai logar Mas loga mesmo Acho que a primeira vez Demora um pouquinho Mas depois loga direto Inclusive eu tenho O meu administrador Aqui do meu canal O meu anime Ele usa Ele usa Ele usa Root No celular dele E ele fala que é Maravilhoso Excelente Eu conheço Um inscrito meu Também no grupo Que usa Root Então É sensacional Root Tem galera que tem medo Eu não sei Por que a galera Tem medo De Root Tá ligado Se você perde É A garantia do celular Só que dificilmente A gente usa A garantia do celular Dificilmente Então Tá ligado Pra mim Root é tranquilo Como você pode ver Ele foi pegar Um center Se não me engano Algo assim Tá esperando ele carregar E cara Root é maravilhoso Maravilhoso mesmo E qual é a vantagem De você comprar Celular aqui Com o Root Por que Porque Ele você não precisa Baixar um emulador Igual vimos Tá ligado Baixa o emulador Aí você tem que Fazer o emulador Aquele lag Desgraçado Você não consegue usar Bluetooth Dentro do vinho Não consegue usar A câmera Essas paradas todas Aqui no celular Você consegue Porque Tem root Você não tá emulando Você tá jogando No celular No próprio celular Então você vai conseguir Usar câmera Você vai conseguir usar Bluetooth O teu Aquele negocinho Aquele negocinho Que você pega Pokémon Tá ligado Então É tranquilo demais É sucesso demais Vale muito a pena Você fazer Esse Comprar esse celular Aqui pra poder Usar Pokémon Go Vamos ver Ele clicou na Routes Clicou na Routes Copieiou a coordenada Colocou dentro Vimos Vamos ver se ele vai Realmente pra lá Ou não Vamos ver se ele vai Espanhar alguma Alguma Routes Aqui Obviamente que vai Porque funciona Aqui é a andadinha Pra carregar o mapa E olha A Routes Aí mano Maravilha Ele vai clicar E ela tá aí Tá aí a Routes Maravilha demais GG Wellplay Então vale muito a pena Pra você comprar Isso daqui Se você tiver condições Se quiser comprar Um celular com root Muita galera Me pergunta Sempre pergunta Como é que você Faz root no celular Eu não sei Que eu faço Que eu não sei Eu falei que eu falei Root no meu Shial Mas eu não Consegui Não tive tempo Pra fazer Não tive tempo De comprar um chip novo E tal Ou um rolê Então Dá bom trabalho Eu não fiz ainda E nem vou fazer Eu acho que vou pegar Um celular com esse cara Mesmo Na real Na real Eu fiz uma parada Com ele Falei que se Ele falou assim Se quatro pessoas No mínimo Quatro pessoas Comprarem esse celular Aqui Com o código Que eu vou falar Pra vocês aqui Quais pessoas comprarem Ele vai mandar um pra mim Pra eu poder fazer Live aqui no canal Com ele e tal Então Vai ser bem bacana Vai ser bem útil Pra mim E pra vocês Que eu vou poder fazer Live aqui com ele Vai ser bem melhor Vai ser bem mais prático As lives Então Vale muito a pena Mas se você tiver condições Quiser comprar Um celular com Tudo quanto preparado Exclusivamente Pra poder jogar Pokémon GO Já com root Já vem com fake gps Já vem com o pokémon Tudo instalado Tudo perfeitamente Não precisa fazer nada É só comprar e jogar Não precisa fazer nada É só comprar e jogar Comba com esse Eu vou deixar o link Pra você ir lá Falar com ele E escolher o teu modelo E aí você Conversa com ele E é sucesso Ele vai entregar O teu celular Rapidinho em casa E aí chegou Jogou Colô na live E é isso Pergunta 100% Shine E é isso Sucesso total Fechou Então é isso Pessoal Eu vou deixar o link Você aí Na descrição Do grupo deles Você entra lá No grupo deles Do Do link Você falar com ele Você escolheu O teu modelo E aí você Se resolve com ele Fechou Aquele preço Vai ser aquele preço Mesmo lá Não muda É sempre aquele lá Fechou E isso aí Vale muito a pena Minha opinião A minha opinião Vale a pena Se você comprar Porque cara Ele já vem Tudo pronto Eu sei que pode Parecer caro Mas não é caro Porque ele Cobou o celular E a mão de obra Inclua Já então Vem tudo Pronto Já certinho Vale a pena Você comprar Se você tiver condição Se você quiser Comprar um celular Com root Tudo pronto Já pra chegar Porque é mongol Caso você não Consiga usar um Vinho no teu celular Ou você usa Mas é lagado Você não gosta Muito e queira usar Um muito mais Otimizado Muito melhor Beleza Então Pode confiar na call Vai compra E seja feliz Mano Que é muito bom Meio Vale a pena Demais esse investimento Pra você se divertir Jogando Pokémon GO Fechou Bom então É isso Espero que vocês tenham gostado Daí Mano Foi o teu Trouxe de coração Sabe que eu não ia trazer Algo aqui Jura Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Mano Vocês sabem Que eu não traguei Algo aqui no canal Se não fosse algo Bom de confiança Meu Que é bom Então Vale a pena Você ir lá E comprar E se divertir Bastante Com esse jogo Com esse celular Beleza Então é isso A clima é muito Link de tudo na descrição Inclusive também Nas redes sociais Do grupo E você falar com O tio Rick E você comprar Esse celular Fechou Então é isso A clima é muito Valeu Até mais Valeu Wee